Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, em primeiro lugar, deputado Max, eu desconheço qualquer acordo, então não vou entrar no mérito da discussão de acordos feitos aqui entre oposição e base. E o presidente da casa. Eu desconheço qualquer discussão a respeito disso. Não participei, mas digo a vossa excelência que ontem nos debates aqui eu achei muito estranho, porque foram várias votações, em todas elas, sucessivas discussões e eu ficava na expectativa para saber qual era a posição da oposição e na verdade a oposição foi a favor de tudo. Então realmente é muito estranho quando há esse tipo de comportamento, em que claramente a única intenção é obstruir as votações, sem que você tenha qualquer divergência no mérito. Então é um comportamento estranho que a gente não pode deixar de questionar, até porque eu fui oposição nessa casa firmemente e eu não me recordo em nenhum momento ter usado desse tipo de procedimento. As nossas posições eram claras, quando a gente vinha a essa tribuna argumentava, defendia a posição e votava contra, se esse era o nosso entendimento. Mas não me parece ser a mesma linha que a oposição atual adota aqui nesta casa. De qualquer maneira fica a nossa reflexão, até porque as pautas, elas diz respeito ao interesse público, ao interesse da população do Estado como um todo e às vezes em razão de querelas políticas acaba que atrasando e prejudicando decisões importantes para o Estado do Maranhão. Apenas uma observação em razão da reflexão que já foi feita aqui pelo deputado Marques, cujo mérito eu não vou entrar porque eu desconheço qualquer discussão a respeito de acordo. Quero saudar aqui os integrantes da galeria, que estão na luta aí, os subjúdices da polícia militar. É uma luta justa e que eu entendo que a justiça precisa dar resposta para essa questão. É muito complicado a gente ver juízes, cada um dá um posicionamento, tem um que dá a favor, tem outro que dá contra e cria uma situação de embaraço completo para essas pessoas, pessoas que têm expectativa pela convocação e pela sua efetivação no quadro da polícia militar. Eu espero que a gente possa ter um desfecho favorável e que a gente possa contemplar, pelo menos a maioria ou se não todos, aqueles que esperam ainda o chamamento para o quadro da polícia militar. Queria, por fim, seu presidente, queria me referir ao festival BR-Obró, que vai acontecer na cidade de Timon. BR-Obró é um festival de música, é o primeiro festival de música na cidade de Timon. E por que esta denominação? Porque BR-Obró é a forma de identificar esse período mais quente do Nordeste, que é o período que vai de setembro a dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Por isso, esse período é chamado BR-Obró. Então, a prefeitura de Timon lançou um projeto de criar o festival de música BR-Obró, a exemplo de outras cidades do Nordeste, que também fazem seus festivais de música nesse período. E é um importante fator de desenvolvimento para a cultura, para o entretenimento, mas principalmente para o comércio, para o turismo e para as atividades hoteleiras, restaurantes, etc. E o BR-Obró vai acontecer esse final de semana na cidade de Timon. Tenho o meu apoio, o apoio do deputado Rafael Leitoa. Eu estarei lá presente acompanhando essa importante ação coordenada pelo prefeito Luciano Leitoa e que está sendo aguardado com grande expectativa. A previsão é que nós tenhamos a participação de mais de 100 mil pessoas nas três noites de festival. com artistas locais e também artistas nacionais. Artistas nacionais como, por exemplo, a banda Paralama do Sucesso, Paula Tolli, Biquíni Cavadão, são grandes nomes da música nacional que estarão presentes nesse festival em Timon. E grandes artistas também da localidade. Portanto, eu quero cumprimentar aqui o prefeito Luciano Leitoa por essa importante iniciativa de criar no calendário cultural da cidade de Timon e do Estado do Maranhão um festival com essa estatura. É a primeira edição, nós esperamos todo o êxito do mundo, estamos apoiando exatamente por isso, por entender a importância social e econômica da iniciativa, mas esperamos que esse festival possa ter longa vida e que possa ser um fator realmente de agregação, de entretenimento, de fortalecimento da economia local no que diz respeito à política cultural para o município de Timon e de toda a região. Portanto, deputado Rafael Leitoa, estaremos lá presentes, participando e acompanhando, se Deus quiser, o grande sucesso que vai ser o festival BR-Obró no município de Timon. Muito obrigado, senhor presidente.